Agora que eu ia batalhar contra o Fernando Falar o nome dele, ele tava até demorando E agora que aqui, o Luzaki tá rimando Ele tá até, até, a-a, agonizando Então agora aqui, na camiseta zero Eu roubo o seu moto, com ele eu ainda te atropelo Então eu tô aqui na sessão Luzaki que chegou, mandou na improvisação E agora aqui, o que que é que você acha? Ele tá até com a cabeça baixa Então é isso, então eu vou te falar, meu aliado Parece que nós dois, tá de boné, personalizado Então minha rima, aqui é um estouro No meu tá o meu nome, e no seu tá um touro Pode vir parceiro, mano, vim ser ridículo Você quer roubar moto de bandido E o barco é tudo, mano, eu faço e tá fudido O boné tem o seu nome, mas o seu boné é lixo É aqui que eu falo, mano, eu chego e alimproviso Eu odeio batalha, aqui é depressão E você não passa de um babaca E o bagulho é que é louco Eu chego e te atropelo com minha moto Porque a sua chance aqui é zero Mano, eu falo, eu nem vou, é respirar Vou me inspirar e acabar com o cara na minha frente, babaca Mano, é lixo, agora eu vou chegar no improviso Aqui é mar das coca Você tá ligado, vestido Me atrapalhei Mano, eu vou dar o papo, eu odeio batalha Mas já que tô aqui Vou fazer você fazer papel de babaca Porque o bagulho é louco, mano, eu não vou dar pra trás E o bagulho é louco, eu falo que eu sou demais E esse beat aqui, mano, é pesado Pegou o cara certo pra mandar o improvisado Bolado E tá ligado, você não aguenta, vai tomar no cu Porque o bagulho, eu sou psicotrópico Até o talo, você é lixo Tá ligado, eu falo que minha vida o rap é compromisso Eu escrevo, não improviso Mas é que me improvisei e você fez melhor O importante é o que importa O importante é o que importa Você é psicotrópico Porque esse verso genérico E pra você, eu vou precisar até de um anti-alérgico Porque eu vou te explicar que é assim É que eu tenho alergia, rima ruim Então é isso que eu vou te falar Aqui eu não me desespero Eu tava até falando pra cima aí do zero Aí pode crer uma coisa, agora você vai entender Você odeia a batalha e a batalha odeia você Você não sabe o que desenvolver no ERP Então é isso agora Eu mando a rima que te desmonta Bandido fraco, a gente rouba a moto e tira a onda Faz barulho pra batalha Faz barulho pra batalha Faz barulho, quem gostou Do MC Fernando MC Luzac MC Fernando MC Luzac MC Luzac classificado Obrigado Obrigado.